Música Vendedor Sira, Fandir, Estrada Público, Arealem Loi, Tambarretão, Orientação, Rússia, Autoridade Local. Música Vendedor Sira declara, se a cara que a tua fãn se sãn e mercado, me bela e a fãn bá Sira. Também durante a fãn atu hal o negocio e o mercado manleuana lá e a fãn, nuné vendedor Sira decide coordena a autora da local balum, rodar fãn e a área estrada pública. Mas que guarda gestão mercado município dele, avisa bebeik ou na Sira, atu la bela fãn e estrada pública. Música 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 Música